É um novo CD. É verdade. Respeitosamente. Espaçoamente. Exato. É uma brincadeira com o adverbio de modo. Sim. É um disco diferente. Porquê que é diferente? Porque não canto o registro habitual, não é? O fado? Não canto fados, sim. São canções que resolvi fazer com o João Paulo Esteves da Silva e com o Jared Cago. Olá, João Paulo. Olá. Olá. E onde também encontramos aqui alguns instrumentos, algumas sonoridades, não é? Sim. O Jared é um especialista em percussões orientais. Esse país? O Jared é norte-americano, mas já está na Europa há muitos anos e trabalha com um compositor libanês e laudista com quem eu trabalho também, o Rabiá Bucalil, aliás conhecemos-nos nessa banda. Estamos tudo a culpá-nos em percepção. E o Jared está a tocar mezar e toca o rei, também que são instrumentos do mundo árabe e que eu gosto muito. E no fundo este disco resume-se uma necessidade interior de cantar outra poesia, outra música que eu, pela história que tenho e por ter começado no fado muito pequenino, não podia cantar nos fados. Ai, não poderia, a mim não me saía bem. E este tema Mondadeiras, tem a ver com o Alentejo? Este tema Mondadeiras é o Alentejo. A Monda. É a Monda e não só é uma coisa, é um poema muito bonito e a melodia muito simples e os árvores já falas dos orientes. É viscerão. Cada palavra é sentido, não é? Sim, não faz sentido cantar a poesia ou lê-la ou dizê-la sem a sentir, portanto já não é poesia, é uma outra coisa qualquer. Então, meu amigo, está prestes aqui a dois grandes concertos. É verdade. No dia 22 de maio no Porto. Parece muito bom. Então dia 22, esta quarta-feira. Já nesta próxima quarta-feira. Estás nervoso, não? Sim, um bocadinho, mas eu fico mais nervoso lá. É deixar para a quarta-feira. Não vou sofrer por antecipação, mas eu fico sempre um bocadinho nervoso. E depois tens dia 1 de junho. Dia 1 de junho no Centro Cultural de Belém. Ainda há bilhetes? Ainda há alguns. Há alguns, meia dúzia de bilhetes. Portanto, aparecem-se tanto para o Porto como para Lisboa. Vai ser um espetáculo. Podes-vos vender alguma coisa dos concertos? Posso, vamos tocar o disco na íntegra, não é? Só vamos estar os três, portanto é um trio, porque isto é fundamentalmente o disco deste trio. Só? Vocês deixem uma sala. Obrigado. É verdade. E depois vamos acrescentar alguns temas que não estão no disco e umas versões de músicos portugueses que eu gostava muito também de já as ter cantado e surgiu agora a oportunidade. Mas claro, como ainda não provámos, não saboreámos o concerto, não podemos dizer o que é que vai ser. Mas uma coisa será, vamos felizes e tranquilos porque estamos muito contentes por ter este disco e poder tocá-lo ao vivo. Gosto de ouvir isso que é. Estamos muito contentes por ter este disco, mas é um contentamento diferente dos contentamentos que já tiveste com os outros discos. É diferente porque, repara, eu costumo sempre utilizar uma frase para a minha vida do Fernando Pessoa, que diz o seguinte, espera o melhor, mas prepara-te para o pior. E há uma felicidade este disco porque tenho a sorte de ter uma editora e agentes que me permitem fazer aquilo que eu tenho necessidade de fazer artisticamente, porque tenho um ideal estético e um ideal artístico. não me obrigam ou não me impõem a ter de fazer coisas com as quais eu não me identifico. E daí a felicidade de ter este disco. Seria violentar-te, não é? Exatamente, seria descaracterizar-me e tirar a minha própria identidade enquanto artista, não é enquanto músico, se o quiseres assim.